Você que se liga na Globo, bem-vindo a mais uma quarta de futebol. A partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções. Abrimos as portas e te convidamos, venha com a gente pra essa viagem. Você tá vendo os jogadores perfilados? Ela vai rolar já já. Se a gente, venha conosco. Então a expectativa de um grande jogo de jogos bem legais. E com menos quatro gols por partido. O staff tem capacidade pra 69 mil espectadores. Aqui com o bolo do Flores, na nossa beleza. E nesses nossos dias, todo mundo guardando pra posteridade uma foto, uma imagem. Daqui a pouco, equivocando nas redes sociais. Daqui a pouco, a bola rolando. E a bola me abonar. Os jogadores estão aí, Rio Lito. Tentou o passe, ou agora a tocada. Tominha já ajeitando o contra-ataque. Trabalhando na direita. E o guardador tem uma visão do mundo boa. Tá com um dinamismo bom pra ver. E hoje, pelo esquema, tá um pouco mais de liberdade aí. Não precisa voltar tanto pra marcar. Aí ele tem fôlego pra poder chegar lá na frente pra finalizar. Aí a chegada do... Que toque! Tá aí! Futebol na Globo. Aqui a emoção! Novo Chevrolet Cruze Sport 6. Façam desce o drive. Balacar! Bola tocada em profundidade. Já se apresentei. Passando as infiltrações. Dominou! Olha a oportunidade aparecendo aí! Bate para o gol Vai dominando, trabalhando Ele protege, traz para o pé direito, tenta trabalhar, não consegue, experimentou, que isso, a sua característica, a sua escola, segue zero a zero, tentou passar, A CIDADE NO BRASIL Está na frente, vencendo o jogo por um a zero Diego É difícil marcar o dano, eles não guardam posição, se movimentam, se aproximam e é difícil encaixar, quando o jogador está posicionado é mais fácil, como ele não guarda posição, dificulta a marcação A CIDADE NO BRASIL Protegeu, não tem para quem tocar A fita ao árbitro, fim de papo no primeiro tempo 1 a 0 Andres A CIDADE NO BRASIL Já domina Essa imagem é legal para ver como eles estão recuados Todos os jogadores, todos os jogadores atrás da linha de bola no campo de defesa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deu, foi a última Interpretei certo, palestrante É isso aí Aí sai jogador Bateu para o gol Andres Pereira Limpou bem Vai levando E acabou desarmado Pergueu a cabeça, procurou a opção E não jogaram na mesma sintonia Diego E a bolinha anuncia Que tem gol acontecendo Dominou Olha a oportunidade aparecendo aí Tem bolinha pintando na gol Os gols vão acontecendo Posso tomar louco para te levar lá Você e o Caio Ribeiro Imagina, não libera Estamos prontos Não, não, a gente não libera Domingo é dia de futebol para vocês Estão prontos? Para trabalhar aqui Meu Deus do céu Eu vou falar Quer virar man Quer virar man Entrega mais à frente E uma rifada de bola Se o Roger fosse substituir Dava confusão na seta Dava curto-circuito Mas para minha cabeça de hoje Sem do jeito Até cumprimentar o treinador Coisa que o A saída dele com o treinador E aí foi para o banco de reserva E a gente viu a cena Na velocidade Ele bota para correr Na esquerda A lição Se mandou para a direita Vai se apresentando Vai fazendo as infiltrações Cruzamento Mais tempo A vida Aplausos 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 Aplausos